Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia investiga o assassinato de um estudante de 19 anos. Ele foi morto no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. A família da vítima, que não quis gravar entrevista, acredita que foi uma emboscada. Alexandre Pimenta da Silva, de 19 anos, foi assassinado com quatro tiros na madrugada desta terça-feira. Segundo testemunhas, ele estava acompanhado de uma jovem loira. Tudo aconteceu em frente a esta lanchonete. Segundo testemunhas, Alexandre teria saído por volta da meia-noite para buscar a moça em casa, que conheceu por meio das redes sociais, e a teria trazido para esta lanchonete aqui no bairro Jorge Teixeira, à zona leste de Manaus. Ele teria pedido o lanche de dentro do carro, quando apareceram três homens em duas motocicletas e começaram os disparos. A moça teria saído do veículo antes de iniciar o tiroteio, com o celular da vítima nas mãos. Alexandre chegou a ser levado ao Hospital Platão Araújo, mas não resistiu. A esposa dele está grávida, de seis meses. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Pode ter sido uma coincidência, estarem juntos, de repente pode ter sido assaltado, ou de fato ela pode ter armado alguma situação para assaltá-lo, de repente houve alguma reação. Nós estamos avaliando, sabemos que ele não tem relação nenhuma com o crime organizado, então estamos investigando. O delegado ainda faz um alerta para quem costuma marcar encontros pela internet. Temos que ter muito cuidado com essas situações, principalmente ao passar nossos contatos pessoais, passar nossa rotina, porque muitas das pessoas se utilizam de todas essas informações, ou para assaltar e até mesmo matar, dependendo do caso. Um homem foi preso suspeito de matar o engenheiro agrônomo do INCRA. Ele trabalhava para a vítima e matou porque o salário estava atrasado, segundo a polícia. O assassinato foi em janeiro deste ano, no ramal Santa Cecília, na M010. Elmir Vaz de Oliveira era engenheiro agrônomo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Segundo a polícia, ele devia quase R$ 2 mil para Ronei de Souza, que limpava o terreno da vítima. Essa motivação é em razão de dívidas, de trabalhos realizados no sítio de Ronei, onde o autor alega que ele não pagava, então ele decidiu que já que ele não vai me pagar também, ele não irá fazer isso com mais ninguém. Então ele decidiu ali ceifar a vida. No dia do assassinato, Ronei esperou Elmir sair para ir jantar na casa dos vizinhos, quando atingiu a vítima com sete golpes de terçado. Ronei criou ali um factóide para tentar encobrir esse homicídio, dizendo que passaram quatro pessoas e cometeram esse homicídio. Segundo o filho do engenheiro, a família já desconfiava de que Ronei era o principal suspeito do crime. Pelas mensagens dele, que ele já me mandava, eu que tinha acesso a ele, né? E áudios também, eu gravava áudios dele e eu já tirava que ele era o culpado. No dia do assassinato, Ronei ainda levou dinheiro que estava na carteira do engenheiro em um celular. Ele foi preso em Maués e lá ainda é investigado por um outro homicídio e também tem passagem por furto no município. Em Parintins, a polícia prendeu o integrante de uma quadrilha interestadual especializada em roubar gado e lanchas. Os detalhes com o repórter Tadeu de Souza. Marcelo, uma operação conjunta das polícias civil e militar desarticulou uma quadrilha interestadual que vinha agindo aqui na região do Baixo Amazonas. A quadrilha tem conexões em Belém do Pará e também em Manaus. Segundo as informações da polícia, um homem foi preso, Adriano Feijó, de 33 anos. Com ele, a polícia prendeu uma embarcação de 90 HP e uma lancha de 125 HP, além de um casco de madeira, que você confere aí nas imagens do repórter cinematográfico Henrique Apocino. O criador de gado do município de Nhamundá, Clodoaldo, foi uma das vítimas da quadrilha. Nós temos uma fazenda lá próxima, uma fazenda de Santo Isabel, e é a 20 minutos mais ou menos do município de Nhamundá, no município de Faro. E no dia 14 de junho essa lancha não amaneceu mais no porto. As investigações, Marcela, continuam. Segundo nos informou agora há pouco, o policial civil José Maria Castro, que participa das investigações, foi um dos que trabalhou na prisão do Adriano Feijó e também na apreensão dessas lanchas, dessas embarcações. É, ficou constatado até porque a gente já conhece o pessoal que está agindo nessa região aqui. Eles não agem somente aqui na cidade de Paritins, ficou claro com essa apreensão agora desses motores, que eles também agem nas cidades vizinhas. E a polícia está agindo, né? A polícia está trabalhando dentro das dificuldades, mas a gente está dando uma resposta pouco a pouco para a população que nos procura. Volto com você aí no estúdio, Marcela. Um projeto de lei pretende mudar a rotina de quem costuma frequentar lan houses. Os clientes vão ter cadastro obrigatório. Agora, em relação às crianças, aquelas que tiverem a partir de 12 anos só vão poder usar os computadores com autorização dos pais. Mesmo com a facilidade de acessar internet pelo computador e celular, as lan houses ainda são refúgio para muita gente. Seu Francisco, por exemplo, veio consultar exames médicos. Os exames que eu queria ver se estava liberado já aqui pela internet, então a gente usa a internet para isso hoje. Mas um projeto de lei que tramita em Brasília pretende mudar o processo de utilização dos computadores das lan houses e cyber cafés. Ao invés de login e senha, a norma determina cadastro obrigatório dos frequentadores com nome completo e um número do documento de identidade. Espaço adequado para usuários que apresentem algum tipo de deficiência. Em relação às crianças, quem tiver a partir de 12 anos de idade só vai poder acessar a internet nos locais com a autorização dos pais ou responsáveis. Abaixo dessa idade, apenas com o acompanhamento de um responsável. Hoje, esses estabelecimentos, eles são importantes, mas nós sabemos também que existem pessoas que utilizam esses meios para praticar atos criminosos. A ideia é parar com esses atos e possibilitar, de acordo com o que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente determina a permanência ou a participação desses jovens, agora dentro de procedimentos que a legislação determina. E diferente do que todo mundo pensa, não são apenas internet e jogos. Os serviços oferecidos foram ampliados por uma adaptação do setor. Eles oferecem desde xerox até plastificação de livros. Cada loja nossa é considerada centro de inclusão digital e nós temos uma gama de serviços que eu classifico como cada um centro hoje como um multisserviço. Segundo a deputada federal Conceição Sampaio, relatora das emendas ao projeto, a ideia de mudar a lei é combater os crimes cibernéticos e pedofilia. A Associação Amazonense de Inclusão Digital, a ACID, não concorda com as mudanças. Hoje, uma criança, ela acessa a internet pelo celular. E os pais que são responsáveis para cuidar da criança, não somos nós. Ninguém poderia restringir a entrada e saída de qualquer pessoa em qualquer estabelecimento comercial. O projeto de lei com as novas mudanças ainda não tem data para começar a valer. A previsão é que a regra seja sancionada pelo presidente da República, Michel Temer, até o fim deste ano. Assim que aprovada, as lan houses vão ter um prazo de 180 dias para se adequar às normas. Você vai conhecer agora quem são os pequenos, grandes craques campeões da Super Cup, disputada no mês passado em São Paulo. Um time de craques. E quem diria, hein? Eles têm apenas 6, 7 anos de idade, mas tocam com categoria e fazem gols com muita facilidade. Esses são os meninos do Barcelona Brasil. Treinam aqui em Manaus, disputaram o torneio subset na Super Cup em São Paulo. E foram os grandes campeões. Com a palavra, o artilheiro, Matheus. Oito gols marcados. Difícil por causa que tinha muitos jogadores grandes e isso foi difícil de superar. O seu maior sonho, hein? Ir para o Barcelona. E João Lucas, companheiro de Matheus no time, diz que o artilheiro conseguiu o feito com a ajuda dele, é claro, que participou das jogadas e também marcou um gol. Dando passe, cruzando. Cruzando a bola, fazendo essas coisas aí. Por isso que ele conseguiu fazer o gol e a gente ganhou o campeonato. Os meninos disputaram o torneio com 7 equipes. Na primeira fase, 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. Mas eles avançaram para as semifinais, venceram o Santos por 1 a 0 e, na final, eliminaram o Monte Líbano. A gente tocava, mas tem um cara que fazia gol, mas a gente ganhou. É por causa que a gente é bom, a gente é forte. E por aqui não tem moleza, não. O técnico Nédson Silva já prepara os nossos meninos de ouro para novos desafios. A gente está planejando para dar uma sequência, porque o futebol, a formação, ele é uma continuidade. Então, é dar sequência no trabalho, buscar novos eventos para que eles possam estar desenvolvendo cada vez mais. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Obrigado.